Eu quero falar sobre 21 preços. E o paralelo que a gente vai fazer agora é através da vida de José, José do Egito. O primeiro preço que eu quero mencionar é o preço por falar a verdade. Interessante que a Bíblia fala sobre José e muito é dito sobre ele, sobre os sonhos e que ele foi rejeitado por conta dos sonhos, é uma parte verdade, a interpretação de muitas pessoas. Mas o primeiro motivo que a família se irou contra José, a Bíblia diz lá em Gênesis 37, porque ele levava más notícias a respeito dos seus irmãos ao seu pai. Na verdade, o primeiro teste na vida de José não foi em relação ao sonho, mas o primeiro teste em relação à vida de José foi o preço por falar a verdade. Interessante que falar a verdade deveria ser a nossa obrigação, mas não é. As pessoas não vivem mais pela verdade. O interessante é que há um preço por falar a verdade. Ele é alto. E muitas vezes as pessoas não querem pagar esse preço. As pessoas se tornam refém das mentiras. As pessoas se tornam reféns das meias verdades. As pessoas se tornam reféns. E o interessante é que a mentira aprisiona, mas a verdade liberta. Interessante que a mentira aprisiona, mas a Bíblia diz que a verdade liberta. E você vai ter uma decisão na sua vida. Se você vai falar a verdade ou não. Esse é o primeiro preço. Você está disposto a pagar? 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 Legenda Adriana Zanotto